Você conhece o Museu Fritz Plaumann? Pois é, ele fica em Seara e tem o maior acervo de insetos da América Latina. Esse é o assunto de hoje no TBT do Canal Ideal. A gente vai relembrar essa reportagem de maio de 2019. Um apaixonado pela natureza, assim era Fritz Plaumann, o entomólogo e botânico alemão que viveu sete décadas em Seara e contribuiu para a ciência do país e do mundo. Hoje, no Museu Fritz Plaumann, são 80 mil insetos e 17 mil espécies que foram coletados e catalogados por ele ao longo de sua vida. Ele começou, então, a coletar efetivamente no ano de 1931 e foram cerca de 70 anos dedicados à pesquisa, estudo, coleta, enfim, classificação dos insetos. Então, aqui são encontrados insetos das mais diversas espécies, tem ordem imenóptera, que são abelhas, formigas, vespas, tem também besouros, que é da ordem coleóptera, tem borboletas e mariposas, enfim, diversos insetos, uma diversidade bastante grande. Em 1982, Fritz Plaumann vendeu a coleção para a Prefeitura de Seara, que em 1988 inaugurou o museu. A Elfride, que é responsável pelo local, conheceu Fritz Plaumann. Na verdade, ele era uma pessoa muito calma, querida, só pensava em trabalhar, em coletar insetos, então a vida dele foi só dedicação. E por conta de todo esse trabalho de Fritz Plaumann, Seara é considerada a capital das borboletas. Inclusive, uma das espécies catalogadas por ele é considerada o símbolo da cidade. É essa daqui, a fêmea da Morphoanaxibia. E quem visita Seara encontra a figura dela em vários pontos de ônibus e também placas pela cidade. Aqui, os visitantes também podem conhecer um pouco da vida do entomólogo, que recebeu, em 1991, a maior condecoração científica da Alemanha. É considerada a maior coleção entomológica da América Latina, realizada por um único pesquisador, que no caso é Fritz Plaumann. A casa onde ele vivia hoje está fechada, mas a Prefeitura de Seara estuda restaurar e abrir para visitação. O Museu Fritz Plaumann fica no distrito de Nova Teutônia, interior de Seara, e está aberto para visitação de segunda a sábado.